Eu quero chamar aqui uma pessoa que tem muita verdade naquilo que ela faz, naquilo que ela conta, nas músicas, Tati Portela. Que dele, Tati Portela! Eu bem que te avisei Pra não levar a sério O nosso caso de amor Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem Eu bem que te avisei Pra não levar a sério O nosso caso de amor Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem Eu não te prometi Nada Não venha me cobrar por esse amor Pois esse sentimento eu não tenho pra te dar Sinto muito em te dizer Vê se tenta me esquecer Os momentos que passamos E juntinhos nos amamos Leve um beijo e adeus Oh, 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 oh Leve um beijo e adeus Eu bem que te avisei Pra não levar a sério O nosso caso de amor Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem Eu bem que te avisei Pra não levar a sério O nosso caso de amor Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem Eu não te prometi Mas não venha me cobrar por esse amor Não venha me cobrar por esse amor Pois esse sentimento eu não tenho pra te dar Sinto muito em te dizer Sinto muito em te dizer Vê se tenta esquecer Vê se tenta esquecer Vê se tenta isolar Vê se tenta buscar Vê se tenta acontecendo Obrigado.